E por finalizar, estamos assistindo agora grupos de marginais terroristas querendo se movimentar para quebrar o Brasil. Esses marginais tiveram uma ação em São Paulo, esses terroristas voltados logo depois de alguma ação em Curitiba, estão nos ameaçando agora. Tenho certeza, cara, se vier aqui você vai tratar com a dureza da lei que eles merecem. E geralmente são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que não sabem o que é economia, não sabem o que é trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. E querem quebrar o Brasil em nome de uma democracia que eles nunca souberam o que é e nunca zelaram por ela. Então a gente faz o apelo, não está previsto para a nossa inteligência, movimentos aqui na região de Goiás não está previsto para a nossa inteligência, não sei se eu estou equivocado ou não, mas onde estiver, a gente pede que o pessoal não participe, obviamente, desse movimento ninguém vai participar. Mas o outro lado, que luta por democracia, que quer o governo funcionando, quer um Brasil melhor e preza por sua liberdade, que não acompanhe as ruas nesses dias, para que nós possamos, a força de segurança, não só estaduais, nem como a nossa federal, faça o seu devido trabalho, porventura, esses marginais extrapolem os limites da lei.